E aí beleza? Aqui tem o meu Pedro, junto com o Ria, aqui com o Matheus, fala minha galera, ele é local. Amém, olha, eu vou avisando pra vocês. Vídeo lá. De tarde? Ah, de tarde, né? De tarde. De tarde. A gente acabou de almoçar, gente, por isso que a gente tá com dor de barriga, a gente comeu demais. Obrigado.